Olá galerinha, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Jéssica Rossetti. E antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu joinha aí no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá? Para vocês estarem recebendo as notificações de cada vídeo novo que tiver no canal. Pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai fazer replante de denfal na brita. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu cultivo todas as minhas orquídeas na brita. Eu já tenho alguns vídeos ensinando a fazer replante de catleia, falenops, né? E hoje a gente vai fazer de denfal, pessoal. Essa denfal aqui, ela está florida? Sim. A gente vai fazer o replante dela florida. Ela está no chip de coco, ó. Esse é um substrato muito ruim para a gente cultivar. Tá vendo? Então, a gente vai fazer o replante dela hoje na brita com semi-hidroponia, que é o sistema que eu uso do reservatório, tá? Eu já ensinei como preparar essa semi-hidroponia, tem vídeo. Se você se interessar e quiser assistir o vídeo, já tem vídeo ensinando a fazer a semi-hidroponia, tá? Pessoal, então vamos lá para o nosso replante, né? Eu vou pegar uma bacia aqui, que é para eu poder colocar o substrato do vaso. Ó, gente, primeira coisa. Vamos apertar bem aqui, eu acho que ela já está solta, né? Mas a gente aperta, se caso tiver alguma raiz grudada no vaso, ela vai desgrudar. Aí a gente vai segurar a planta aqui, ó. E vai puxar. Ela já está bem solta no vaso, gente, ó. E cheira mofo esse chip de coco. A planta está até separada, olha aqui, ó. Espera aí. Ó. Sabe por que isso aqui, gente? Eles pegam as plantas lá de qualquer jeito, as orquídeas, e enfia aqui dentro do vaso, ó. De qualquer jeito, põe, coloca chip de coco aqui. E pronto, leva lá para o mercado e põe e deixa lá para ser vendido. Isso aqui quer dizer que a orquídea não estava enraizada. Isso aqui provavelmente foi tirado de outro vaso e colocado aqui. Olha aí, já está separado. Vamos tirar, né? Todo chip de coco que tem aqui está cheirando mofo. Tira tudo. Esse chip de coco, ele segura muita umidade. Às vezes dá a impressão que está seco, mas ele suga muita umidade. Vocês veem, ó, o que estava em cima... Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar. Ó, o que estava em cima dá a impressão que está seco, tá vendo? Mas olha esses que estavam no meio, ó. Como está preto e molhado, ó. Tá vendo? Vamos terminar de limpar aqui. Tem que tirar tudo. Vamos tirar dessa também. Vamos tirar dessa também. Tem que limpar bem limpinho. Depois a gente vai lavar ela. E esse chip de coco aqui, ele estraga muito rápido e com isso faz com que as raízes delas apodreçam. Bom, pessoal, ó. Tirei todo o substrato da raiz. Tá vendo? Das duas. Ó, não ficou nada. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar elas lá no tanque. Vou lavar elas com um pouquinho de pinho sol. Vou colocar um pouquinho de pinho sol no balde. Com água eu vou lavar. Pra se caso tiver algum fungo aqui, o pinho sol acaba com todo o tipo de fungo que tiver aqui. Tá? E depois, eu não vou fazer isso aqui no vídeo porque senão vai demorar muito. Eu vou colocar ela de molho no enraizador. Eu costumo colocar de molho, assim que eu faço a higienização, lavo, deixo no pinho sol, né? Tiro, enxago e ponho de molho no enraizador por 40 minutos. Só que como eu tô fazendo o vídeo com vocês, depois que eu fazer o replantio dela, né, na pet, aí o que eu vou fazer? Vou colocar numa bacia a água com o enraizador, vou colocar com o vaso e tudo lá dentro, tá? É assim que eu faço o molho das outras também, que já estão plantadas. Porque eu acho o molho mais eficiente do que borrifar o enraizador. Tá, pessoal? Eu vou lá lavar essa menina aqui e já já eu volto. Bom, pessoal, voltei. Estão todas limpinhas, ó. As raízes todas limpinhas, bem higienizadas. E eu decidi plantar elas separadas. Eu vou plantar elas na semi-hidroponia separada. Como estão separadas já, né, acho que não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Vamos plantar uma primeiro. A gente vai fazer o replante das duas. Ó, aqui tá a semi-hidroponia, já deixei a outra preparada aqui. Pessoal, uma dica que eu vou dar pra vocês, pra quem quer cultivar na garrafa PET, só que não quer cultivar na semi-hidroponia. Ó, tem esse vasinho aqui que eu faço quando eu não vou pôr na semi-hidroponia, tá? Porque a garrafa PET, ela é bem durável e a gente também vai ajudar na natureza, viu, pessoal? Porque uma garrafa dessa leva muitos anos aí na natureza pra se decompor e com isso a gente ajuda. A garrafa transparente, ela ajuda muito no desenvolvimento das orquídeas por conta que ela ajuda a fazer fotossíntese, né? Porque ela é transparente e ajuda mais no fotossíntese, isso é muito importante. Então tá aqui mais uma dica pra quem quer cultivar na garrafa PET, só que não quer cultivar assim, ó. Tá? Eu também tenho o denfal plantado assim, no vasinho que eu fiz, ó, a borda bem dobradinha, acabamento bem perfeito e fica bem bonitinho. Eu vou lá pegar uma pra vocês verem. Bom, pessoal, tá aqui, ó, o vasinho que eu falei pra vocês, que é esse daqui, né? Pra quem não quer cultivar na semi-hidroponia, ó, fica bem legal, fica bem bonitinho. Olha como ela tá florida, tá bonita, né? E é bem interessante que a gente vai ajudar na natureza e vai economizar também fazendo os vasinhos de garrafa PET, tá? É uma ideia aí pra quem cultiva no substrato, né? E quer cultivar também na PET. Então vamos para o nosso plantio. Aqui tá a minha brita. É a brita 1. Pessoal, eu tô com uma alergia tacada. Tão vendo, ó? Vamos pôr a brita aqui. E vamos fazer o nosso plantio. Eu vou deixar aqui um tutor separado. Se caso ela não ficar firme, eu vou tutorar ela. Porque às vezes tem pouquinha raiz, então ela não fica firme. E ela tem que ficar firme no vaso. Não pode ficar balançando, porque senão ela não vai enraizar. Vamos plantar essa primeiro. Vamos colocar ela aqui, ó. E já vamos colocar o tutor no lugar que ela for ficar. Gente, lembrando que esse rizoma dela aqui, ó, e o caule tem que ficar totalmente exposto. Não pode ficar enterrado, porque senão ela vai ter dificuldade pra brotar e enraizar, tá? Não pode. Já vou arrumar ela aqui no tutor. Vai ficar mais fácil do que depois você... Tutorar ela depois de plantada é mais difícil. Principalmente na brita. Aqui eu já deixo ela na posição certa, que ela vai ficar. Ó. Rizoma vai ficar pra fora. E o que a gente faz agora? Vamos pegando a brita e colocando. Gente, o nariz tá coçando tanto. É alergia do tempo. O tutor vai ajudar ela a ficar firme no vaso. E depois, na hora que ela criar mais raizinhas, aí a gente pode tirar esse tutor. Vou pegar umas pedrinhas aqui. Não precisa ficar socando a pedra dentro do vaso, não. Não dá pet, não, viu, gente? Ó, ela já tá firme. Porque o tutor ajudou bastante, né? Então, ela já fica bem firme. Vamos ajeitar aqui a garrafa. Pronto, gente, ó. Tá firme. Tá vendo? Aqui tá o tutor, aqui atrás, ó. Tá vendo? Que é pra segurar ela. O rizoma totalmente pra fora, o caule. Não pode ficar enterrado. Mais uma vez, lembrando. Tá? Essa tá pronta. Agora, ela vai lá pro orquidário. Eu vou colocar água aqui no reservatório. Ela vai ficar de água até aqui nos furinhos. Vamos ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? E daqui pra baixo vai ficar o reservatório pra ajudar na umidade ambiente. Tá prontinho. Tá cheio de botões pra abrir. Agora, a gente vai fazer a outra. Também na semi-hidroponia. Tá? Pega o tutor, igual a gente fez na primeira. Coloca dentro do pet. Encaixa as raízes direitinho. Devagar, pra não danificar as raízes. A gente tem que prejudicar elas o menos possível. E vamos amarrar aqui. A nossa denfal no tutor, né? Pra ficar mais fácil, igual a gente fez com a outra. Pronto. Se for preciso, arruma direitinho, né? E agora, vamos completar com a brita. O caule pra fora, a risoma pra fora. Não pode ficar enterrado. Coloca ela já na posição correta que ela vai ficar. E vamos completar com a brita. Pessoal, a adubação não muda porque tá nessa hidroponia na brita. A adubação é a mesma. Ela precisa de adubação a mesma coisa. O que muda um pouquinho é que a brita, ela requer um pouco mais de umidade. Por quê? A brita, ela não retém umidade nenhuma. Então, assim, ela precisa de um pouco mais de atenção nessa questão da umidade. Aqui no meu clima, eu rego de três em três dias. Eu já tô adaptada aí com essa rega há muito tempo, tá? Então, assim, você vai ter que adaptar as suas plantas aí e observar como tá a umidade. Porque a umidade ambiente também é muito importante pro desenvolvimento, tá? E é isso aí. Tem que ir adaptando direitinho pra poder elas se desenvolverem bem. Mas a adubação é a mesma. Como eu falei pra vocês, vai mudar um pouquinho a rega. Né? Que a brita, ela requer, sim, um pouco mais de umidade. A água do reservatório aqui, gente, ela não serve como rega, tá? Muita gente acha que serve. Não. Ela só é pra ajudar na umidade ambiente. Na umidade relativa do ambiente onde que a planta está, tá? Não pode deixar de regaí. Essa água aqui, ela vai ficar aqui. Muito difícil eu trocar ela. Às vezes, quando a garrafa tá muito suja, eu vou lá, tiro, lavo e coloco de novo. Porque sai, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou lá, tiro, lavo e coloco de novo. Mas isso é muito difícil. Eu não gosto de ficar mexendo nelas, não. Porque é isso aí. Cada vez que a gente mexe, atrasa o desenvolvimento. Ó, pessoal, plantadinha, firme no vaso. O tutor ajudou, né? Tem que lembrar que não pode ficar solta no vaso. Ó. Não se esqueçam também da outra opção que eu dei pra vocês. Que é essa opção aqui. Quem quiser cultivar no substrato pode estar usando essa opção, né? Que é o vasinho feito com a garrafa pet. É bem fácil o acabamento dele. É só você vir dobrando aqui, ó. As beiradinhas, né? Que vai ficar um acabamento perfeito assim. Vai ajudar na natureza, vai economizar, né? E vai ajudar no desenvolvimento. Por conta do vaso ser transparente, ajuda bastante no fotossíntese. Tá bom? Vou mostrar mais uma vez. Essa aqui é essa opção que eu dei pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, florida. E a opção da semi-hidroponia, que é o que a gente mais conhece, né? Que é essa que a gente fez o plantio agora. Tá bom? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto. Olha que linda. Essa eu ganhei hoje. Linda, linda. Essa aqui tá cheia de botões pra abrir. E eu vou mostrar pra vocês uma, que ela tá na semi-hidroponia. Já vai fazer aí, acho que uns três anos. E ela tá com haste floral. Vou lá pegar. Ó, pessoal. Essa é a minha deifal, que tá na semi-hidroponia. Ela já tem uns três anos aí. Tá com haste pra florecer. Ela é roxa. Se eu tirar ela do reservatório, deixa eu mostrar. Olha como que vai tá as raízes. As raízes próprias vão lá dentro do reservatório buscar por água. E aqui dentro, pessoal, tá cheio de raiz. Ó. Cheinho de raiz, tá? Aí as próprias raízes vão lá no reservatório buscar água. Tem problema? Não, não tem. Porque a própria planta tá indo em busca de umidade. Você não pode pegar e deixar ela dentro da água. Aí é diferente. Mas se a tua planta tá indo em busca da umidade, não tem problema nenhum. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor a haste dela. Ó. Vai abrir. Esse é o cultivo, pessoal. Na brita com semi-hidroponia. Pra quem acha que... Já tinham me perguntado se as minhas deifal floresciam na semi-hidroponia. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscrever aí no canal. E ativar o sininho. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.